A presença das águas vivas nas praias depende das correntes de marés que chegam até a costa. Por isso, elas podem aparecer em qualquer região do litoral. No verão, ocorre a reprodução desses animais que contribuem para o aumento delas no mar. Por isso, o Corpo de Bombeiros recomenda que os banhistas evitem entrar na água se observar a presença de águas vivas. Em caso de ataque, a orientação é lavar o local afetado com a própria água do mar ou vinagre. O vinagre tem uma ação de neutralização do veneno da água viva e caso haja algum tentáculo aderido, com cuidado, o guarda-vidas vai conseguir retirar esse tentáculo e vai tratar, vai simplesmente neutralizar o veneno que não foi inoculado ainda na pele da pessoa. E já aquele veneno que já foi injetado, esse veneno, ele simplesmente vai, o tratamento é simplesmente da dor. E esse tratamento é feito com água quente posteriormente, quando chegar em casa. Além de queimaduras, o contato com as águas vivas pode causar náusea, vômitos, tonturas e desmaios. Nestes casos, é preciso procurar um médico. Não se recomenda lavar com água doce porque o animal reage liberando mais toxinas. Em 2011, foram registrados pelo Corpo de Bombeiros mais de 5 mil casos de queimaduras por águas vivas no litoral catarinense. Mais da metade das ocorrências aconteceu em Florianópolis. Nesta temporada, alguns casos já foram registrados. Caso haja água viva na faixa de areia, já é um sinal bem evidente que existe água viva no mar.